Demorava tipo o que? Uns 5 minutos até iniciar a luta? Aquele macaquinho de desinferno, cara. É, aquele macaquinho batendo o negócio, se fosse o samurai chudar, aparecia o bonequinho correndo, a baguinha subindo ali. Ou você escolhia o mesmo boneco pra ver se carregava mais rápido, né? É, exatamente. A gente ia no banheiro, ia na cozinha, fazia um lanche, voltava. Era bem louco. Bons tempos, bons tempos. Olha, eu sou do tempo que se videogame me dava defeito, ou era o cabo dele ligar na TV, ou era o cabo dele ligar na tomada. Tipo, a caixinha preta, a fonte, acabou. O videogame queimar não fazia parte da coisa. Hoje em dia, você não pode espirrar mais ou menos perto do Xbox, senão ele pisca. Entendeu? Ele pisca, cara. Maluco. Se eu contar pra vocês o que eu fiz com o meu primeiro videogame, cara do céu, com o meu primeiro Xbox que deu 3 heads, que visão do inferno que foi. Meu, aquele videogame deve estar até agora bravo. Não, e eu que tive uns 5 Xbox com 3 RL. Uns 4. Bem-vindo. Não, 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 minto. Foi 3 com 3 RL, e um foi obra do destino, foi um raio. Ele tinha um mês só e foi pro saco. É, você comprou 4 Xbox, aí no quarto, uma força divina teve que quebrar ele pra você e falar, ó, não é pra comprar mais essa merda. É, foi bem isso. Foi tenso. Mas eu tive que comprar depois. Não teve jeito. Vocês estão acompanhando o streaming aí, o canal, se tem alguém online, porque o Linux, pelo que eu vi aqui... Tem que ter 7 usuários. Tem 7 usuários. Tem 5 agora. É. Ninguém tá interessado... Ninguém tá interessado no DuckTales, tadinho. É que você não anunciou... Você anunciou um negócio aí já, não? Não, eu tô... Só os... Só os inscritos mesmo aqui. Ah, então, entendi. É, isso aqui é milagre, né? Daqui a pouco tem gente aí. Opa, queixo. Olha, mas... Cara, eu fiquei tão bravo quando o meu Xbox deu 3 Red, e o problema é que... Quem tem o 360... Você só teve um Xbox com 3 Red. Alô? Ah, eu tive 5, mas não veio ao caso. 5? 5? Eu fui por muito tempo na minha vida, cara. O cara tem que fazer o erro 5 vezes pra... Pô, pera? Não, 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 não. O primeiro você compra, daí você acha... Putz, azar. Aí você compra o segundo, pensando... Putz, senão eu vou perder aquela porra de ar de jogo que eu tenho. Aí você compra. Aí no terceiro o videogame pensa... Putz, puta que pariu, cara. Nessa placa nova, com certeza, não vai dar pau. No quarto você fala... Tô sonhando um idiota. O quinto foi agora que eu comprei, mas... Foda-se. Mas o segundo videogame, o primeiro eu guardei. Aqui, ele tá com 3 heads guardadinho. O meu não tem sair da HDMI. Só de audio e vídeo. Não tem sair da HDMI? Não, o primeiro Xbox 360 branco. Eu não tenho sair da HDMI, não. Ele teve aí a HDMI. Não tem, não, viu? Eu tenho... Eu tenho ele aqui. E ele funciona bem, sabia? Eu não sabia disso, não. O primeiro Xbox que tem HDMI é o Elite. Não, é, tem razão. Aí depois teve um falso... Aí saiu o branco... Isso, o falso com a... O branco com a placa do Elite. Aí saiu o Jasper, onde põe lá? O Jasper, né? É, o Jasper, Zephyr, Michael Jackson... O Poker... Foo Fighter... Não, cara, mas ó... Foi foda, cara. Cara, quando eu comprei o Xbox, eu peguei aquele Xbox... O Slim, né? Aquele que saiu depois. Eu nunca tive motivo de comprar... Eu nunca tive vontade de comprar o Xbox. Porque não tinha nada nele que me interessava. Além do Halo e do Gears of War. Aí eu comprei esse Slim... Zerei o Halo 3, zerei o Halo ADST, zerei o Halo Reach... Zerei o Gears of War 1, 2 e o 3. Só que eu tinha um medo de desgramar desse videogame... Porque eu põe a mão em cima dele e parecia... Eu acho que eu podia fritar um ovo ali, cara. Cara, e era o Slim, cara. Não era o... Era o Slim. O Sami vai entender o que eu vou dizer. O Xbox... Você apertava o Power e rezava mais um Pai Nosso... Pra ver se o bicho ligava, cara. Você ficava em segundos, assim, do tipo... Meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus... Ele... Ele ligou... Tô mentindo, Sami? Você ligava os primeiros Xbox... Com o couro na mão, entendeu? O negócio era complicado. Cara, e meu... Eu lembro que eu... Depois que eu sei os jogos que eu queria... Falei, cara... Deixa eu vender essa merda louca antes que quebre, cara. Tinha um medo de desgramar daquela porra quebrar a minha mão, velho. Aí eu vendi, passei pra frente, cara. Alguém comprou, tava funcionando aí. Aí Deus, seja o que Deus quiser, né? O Xbox One... Não One. O One. O primeiro A, sim. É, o One. Não One. É meio redundante isso, né? Mas... Gredão, primeiro. Sim, o que eu não acho. Aquilo lá, meu amigo, é feito de adamantio, cara. Aquilo ali era bom, era. Você mete bica, chute, voadora, rasteira, duas magias, cara. Entendeu? Você faz o código de Konami. Ele aguenta, cara. Aquele videogame era bom mesmo. Era muito bom. A estrutura dele, nossa, era muito boa. Não, ele era parte de... Você abriu, ele era um PC. Uma placa, a HD e o Drive. Se você quebrasse a HD, é só tirar uma, botar a outra, acabou. Se você quebrasse o Drive, ele ligava sem a bosta do Drive. E agora no videogame novo, tipo... Tipo, não adotou nada disso, né? Tem que usar o HD da Xbox, tem que usar o... Sabe? É foda. Desespero dosistas, agora que o Kinect não é mais obrigatório. Uau. É, mas ele ainda vai vir com o videogame, cara. Então... Vai por mim, eu tô achando que vai sair uma versão sem, cara. Eu acho que vai sair uma versão sem se... A versão com não vender bem. Aí vai sair uma versão sem. Eu tô achando que na... Feira que vai ter na Alemanha agora, eles vão anunciar uma versão sem. Seria legal. Pra você. É bacana. E pega a base. Não, pra nós é ótimo. Agora imagina o bando de tonto que já fez a pré-compra. Uhuuu. Nossa. Cancel pré-orda. Cancel pré-orda. All that. Quem que... Quantos estão ao vivo aí que eu não tô vendo o chat? Tem 31 no chat. 31. Ah, tem alguém pedindo alguma coisa aí? Começar o jogo? Estão xingando-se? Tá perguntando onde você tá. Bugs, 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 bugs. Cadê o Sammy? O... Não teria um brasileiro que fala... BR? É. Eu juro que o Brasil... É, uê, 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 uê. Uê, 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 uê. Tem vários ruês online nesse momento? Tem 31 ruês online. Ah. Que bom, hein? Ó, o Carlos Augusto contando. E aí, Carlos Augusto? Meu amiguinho do... Do... Do FB. Pedidos... Uê, 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 uê. FB, 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 FB. Vou começar o DuckTales aqui. O Maverick... Você colocou o post lá no fórum? Não, não fez fórum. O Maverick é que jogou bastante o DuckTales do NES. Eu não cheguei a jogar muito, então... Vou colocar aqui. Né? Mas... De repente ia achar um jogo antigo que você não tinha jogado, viu? não, mas esse aqui eu não joguei muito não vou ser sincero, eu já zerei o jogo porra eu não joguei muito, mas já zerei o jogo coisa básica não, eu não joguei o original o original não ia jogar olha 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 faixa forte Amazônia você pode escolher as fases no novo? não, não, é porque é, não, é verdade você escolhe você escolhe quando você começa o jogo ele começa na caixa forte depois você escolhe qual que você quer até a luta e o monte vesúvio é a última fase você chegou a zerar o do Ness? já, eu zerei o do Ness legal então, depois que você passa todas as fases pega aqueles paranauê lá aí ele abre o monte vesúvio depois que você zera, aí ele abre todas as fases entendeu? aqui no caixa eu acho que eu zerei olha ele tem um esqueminha aqui muito legal pra quem quem viu quem lia o quadrinho e tal viu o desenho que é esse é o caixa é o é isso aqui, ó você pode nadar no no ouro tá zoando sério? você pode nadar no ouro, cara olha que legal engraçado mostrei, mostrei mostrei olha isso ô louco, cara olha a compra do jogo, hein olha a compra do jogo olha só isso essa caixa não tá muito vazia não, cara eu juro é bem delicado o Family Guy o Peter Green tentando fazer isso aqui são os extras você compra as artes e tal e vai liberando mais extras música eu não cheguei a liberar muito porque aí no caso tem que jogar de novo e ir comprando aqui ó já gastei toda a minha não tá tão de patinhas assim não, viu? é eu gastei bastante é tem alguma coisa tipo versão antiga do jogo inclusa? não cheguei a ver isso eu acho que não tem, cara só se for algo bem secreto no caso você ter que quem sabe se você comprar todas as artes é capaz pode até ser porque é sacanagem, né? deveria ter porque o antigo ele é muito mais difícil que essa versão aqui você testou o antigo depois de jogar um novo e era mais difícil do atual ou é porque a gente era novo demais e não conseguia ou é porque os caramba eram fodas e tipo eu tive que aprender jogando Battle Toads então meio que você fica meio hardcore nem que você não queira vai ganhar uma fase uma fase lá na é do começo aqui ah o começo? vamos lá então esse jogo sai amanhã, né? sai amanhã na PSN acho que na Lib também vai nas bombas olha que nostalgia mágica, hein? é nossa eu não sabia que não lembra eu vi três deputados passando ali é a versão do Play 3 o AI AI 85 o Carlos está perguntando a Capcom me mandou o código como eu peguei a gente está jogando no Playstation 3 essa versão é no Playstation 3 isso isso aqui é o famoso tutorial, né? ah sim, tutorial acho que ficou o jogo olha, é bonitinho olha, parece que a mesma movimentação é que o grafiquinho 3D ficou bonitinho é, ele ficou bem bonito mesmo é um remasto é o Huguinho, cara tudo traduzindo legal isso pô, se tivesse a dublagem nacional você ia ser muito show, cara nossa é muito demais mas, cara ficou muito bonito é bonitinho é bonitinho então, galera a gente tem a gente tem os privilégios, né? não falo nada pra vocês, tá? como é que está o som do joguinho? está aparecendo aí ou não? está bem baixinho se quiser, vamos levantar a dica vou aumentar um pouco mas, pouca coisa e agora? ah, está melhor está melhor melhorou melhorou aí, legal gostei aí é, mas está baixo você quiser aumentar um pouco ainda? vou aumentar deixa eu matar esse aí está bom aí está bom aí está bom é que tem um delay do som com o vídeo é, é uns 5 segundos é, então cara, ficou bonitinho o jogo, hein? é, ficou eu vi um pessoal eu andei dando umas lidas umas análises que saíram hoje ah, o pessoal está pedindo para eu colocar o volume um pouco mais alto por favor como é que é a crítica sobre as análises aí, Marlon? então, é eu andei lendo umas análises aí, tem muita gente que elogia algumas pessoas que elogiaram o jogo acharam legal só que tem uns sites aí que analisaram o jogo e acharam muito difícil aí ficaram reclamando que o jogo está difícil demais aí eu pensei mas como assim difícil demais? aí falaram que é difícil demais dar o pulo você achou isso também? ou você acha que eles que não praticaram o babu bastante? na verdade eu achei bem fácil até o do Nessa é muito mais difícil mas muito mesmo não tem nem que andar com você no recreio eu acho que então, por exemplo teve um site que falou que o jogo está espetacular que quem jogou na época vai se amarrar mas para quem está acostumado a jogar os plataformas atuais não vai se amarrar tanto porque tem essa dificuldade assim acho que a pessoa deve estar mal acostumada não chegou a jogar um jogo desse porte alguma coisa assim entendeu? na dificuldade olha, mas eu eu fico contente por manterem a dificuldade que era carro-chefe do jogo além de ter uma história bem legalzinha bem cativante a dificuldade foi mantida e isso daí para mim é muito importante é muito importante e assim vou sendo bem sincero na época do Ness na época que eu joguei isso no Ness que eu tinha uns 10 anos eu não achei difícil era só a questão de dominar o pulo do patins e é isso e pegar o tempo a questão de tempo a criançada hoje em dia só quer saber de smash o timing do pulo você fazia a fase era rapidinho explorar a fase pegar os tesouros que o jogo te recompensava se você pegava bastante tesouro entendeu? olha não sei se você e o Sammy vão concordar comigo mas antigamente a gente que tinha que se adequar ao jogo não o jogo exatamente porque hoje em dia você vê um jogo que tem uns espinhos assim aí você aparece um balãozinho aperte X para pular naquela época não tinha esse tipo de coisa cara, era meio óbvio tá vendo espinho ali meu filho pule imagine o Sonic 1 refeito hoje cuidado dentro da água por favor procure um balãozinho de ar pegue a mão de pedra para não morrer tem reviews falando também que o jogo estava ruim porque a pessoa morria e tinha que começar a fase do começo e a fase tinha meia hora de duração falei, meu amigo quando eu jogava Tatarugas Ninja 2 no Nintendo se eu morria no Destruidor eu tinha que fazer o jogo inteiro do começo e aí como é que faz? e era um jogo assim maravilhoso a gente não tinha nada além de um password e alguns continues na época se a gente conseguisse o jogo com o password exatamente exatamente que é um daqueles jogos que você jogava passava a fase e ganhava um password pelo amor de Deus a molecada nunca jogou Mega Man no NES aquilo lá é deixa o áudio salvou o Luizinho mas abaixa o som porque o delay está muito complicado daí o pessoal não entende deixa o pessoal curtir o som um pouquinho para ver como é que está a música entendeu tudo certinho barato só para eles escutarem o Unreal Wins é o Claire nossa a 21 está reclamando que o vídeo está travando para melhorar isso infelizmente a minha conexão é bem ruim olha a gente vai tentar melhorar fique tranquilo se eu fosse partir de alguma coisa eu sou convidado me metendo aqui é chefe de ah é o irmão metralha o baixinho é NES total isso aqui cara que bem feito bicho cara a animação dos personagens está incrível parece desenho mesmo cara está muito bonitinho mesmo cara de ser um mordomo chato eu acho que não apareceu nenhum balãozinho escrevendo chute um negócio no cofre caso você não consiga chacoalhe o controle do Wii até que você consiga isso ah belão meu deus você sabe o que me deixa louco é saber que o New Mario Bros do Wii que é um bom joguinho tem opção para ele jogar sozinho tem opção para jogar sozinho porque aí ele faz um caminho mais rápido para você zerar a fase para explicar como é que você zera a fase entendeu o Mario está perguntando aqui porra vocês tem vantagem não tem banda larga é que eu estou em Uberlândia Minas Gerais aqui tem a CTBC eu queria mandar um abraço para a CTBC só que não a conexão aqui é bem precária mesmo o upload aqui é 80k é 80k 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 não é brinques estou de brinques com você cara Samy tem alguma tem roupas adicionais patinhas esse tipo de coisa tem um cara que está falando a CTBC é uma merda é o Sidney ae Sidney Sidney bota fé em você então Mudei o brother eu sinceramente não vi isso não olha eu estou usando o Google Chrome aqui está de boa viu gente é o Chrome também está rodando normal aqui o vídeo deixa eu testar com o Firefox aqui eu uso tudo menos Internet Explorer né até o Safari eu vou fazer rodar esse negócio o Firefox está normal viu gente opa estão falando que está travando deve estar travando mesmo deve dar algumas travadinhas dá umas travadinhas mas nada que impeça alegria e diversão do povo quem sabe um dia a gente consiga um canal no YouTube né olha eu vou falar uma coisa para vocês é só vocês não fazerem vídeo que nem o meu que está tudo bem Samy você não mostrou para ele né e mostrou ah foi mal eu vou mostrar olha a vergonha alheia cara foi feio a lua né Mavi vamos na lua vamos mostrar a lua vamos mostrar a lua que todo mundo quer ver a lua por causa da a musiquinha da lua que era era o chamariz do jogo na época né momento game hall de informação para todos hoje vai ter uma vai ter uma chuva de meteoros a partir das duas da manhã se não me engano olha olha é game hall informa opa game hall é cultura os caipiras também amam uai nós gosta da roça tch cultura pop gamer a musiquinha que você estava interessado né é a musiquinha era a melhor música do jogo eu nunca vi na lua antes bem quando se trata de cadets fenton você é natural agora gyro vinho que você com esse awful blue muck nossa super pato cara foda hein patralhão patralhão e a mochilinha do super pato cara sensações que power tinha o super pato no 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 ness cara eu não me lembro dele não mas acho que tinha sim cara mas eu não me lembro eu lembro da jogabilidade das fases foi difícil daqui eu juro por deus cega faça um remake do comic zone seria sensacional né o coxa tá falando que não tinha o patralhão na versão do ness não tinha não o que que tinha cara não tinha uma coisa extra não lembro o que que era comenta aí tinha o robopato obrigado ó galera tava vai lançar amanhã o jogo por 15 dólares é isso que eu tô perguntando ali 14,99 né 14,99 no instint é no instint tá mais barato no instint é amor né o instint não existe o instint não tem pagar os impostos brasileiros pra quem tem plus é 11,99 é quantos continhos musiquinha quantos continhos olha que show essa música essa música é muito show esperança na Capcom viu a Capcom ainda pode existir Carlos Augusto tá fazendo lives de MSX o que que você acha José oi lives de MSX opa opa nossa cara vai ter vai ter umas 20 pessoas olhando olhando é pior ó não quero falar em baixo Samy oi se você não apela e bota uma coisa de Atari vai ter 3 pessoas vendo só tipo o K-Stone Keepers nossa K-Stone Keepers foi fera olha nossa cara olha como tá bem feito o cenário da nave na lua que legal eram borrões eram borrões né eram borrões cara agora travou tudo opa voltou nossa tá incrível cara aí é lembro que tinha uns baú aí é verdade você basicamente me ferra com esse o trecho de energia aqui sempre tomo choque a roupa do super pato ah tá incrível incrível esse jogo tá incrível legal hein nostalgia pura isso aí verdade nossa é que a série ainda vai sair vai sair o Castle of Dungeon mais tarde funciona a mesma coisa tava falando isso agora imagina o R.K. Donald cara do Super Nintendo desse jeito por que a R.E. Wings você vai parar de ver ele não quer ver spoiler tá 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 certo quero ver terminar Metal Slug opa alguém pediu pra mim ligar minha máquina caralho caralho a Sega tem tanto jogo bom porque ela podia fazer remake não mostra o fim do jogo pros caras não é eu vou mostrar só um pouquinho de cada fase vou mostrar o final é verdade porque senão não tem graça spoilers marotos o jogo nem lançou você já chega na voadora não dá já que dá no meia luz meia luz soco e não dá aí cara cara mas olha como tá bonitinho o jogo nossa o legal é que ele tem coisas novas assim que não tinha na versão original também olha isso tá me deixando tão feliz quanto o remédio do game que você tem nossa 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 E aí? Tão curtindo? Porque o delay tá muito complicado É, o delay tá um pouquinho chato Mas tá legal Tá ótimo o jogo, viu? Tá incrível, cara Pra quem gosta De um saudosismo bem feito Tá aí um belo prato, viu? É, um bom exemplo De como se fazia um remake, viu? Incrível, cara Sim, joguei tic-tac do NES também Muito bom Tic-tac era legal também Nossa E esse era difícil, viu? Esse era bem difícil na época Tic-tac era mais difícil que o... Era mais difícil Era mais difícil Mas nada Chega perto do contra Do Nintendinho pra mim Nossa senhora Que pesadelo que era aquilo, cara Eu não sei se era o Gradius Ou se era o R-Type também Que tinha Meu Deus O Gradius era difícil O Gradius era Agora o pessoal fala de Battletoads Battletoads Ele era difícil Mas não porque ele Ele era um jogo pra CDB Porque ele era mal feito Ele tinha muita coisa assim A Harry rolou feio nele A Harry rolou feio nele É, é verdade Ela tinha uma coisa assim Que não sei o que elas fizeram naquela época Tanto que na versão do Mega Drive Eles corrigiram vários erros E o jogo ficou jogável Entendeu? A fase da moto Dá pra você conseguir controlar a moto É, exatamente Nossa senhora Que rolé Era complicado Sam, estamos sem vídeo Estamos sem nada Um minuto do seu play É, volta É, um momento pro break Eu tô olhando lá Rapaz Olha lá Eu me vi na PSN Olha só É verdade Cadê o jogo? Cadê o jogo? Cadê o jogo, Sam? Cadê o jogo? Já tá indo Aqui, dê uns Paranauê Já vou colocar de novo É um voador de videogame, velho Paranauê Paranauê É Paranauê voador, né É que eu tenho que fazer isso aqui De vez em quando Pra não dar um pau aqui No programa de streaming Ah, entendi Vou mostrar mais uma fase Porque senão O pessoal da Capcom Pode até achar ruim também É verdade Vou colocar aqui Transilvânia Transilvânia é legal Transilvânia Transilvânia eles vão usar o problema Né? É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pegar na alma de vocês Imagina o Quackshot É refeito, hein Nossa Muito legal Vou mostrar pra Amazônia Amazônia é legal também Amazônia? É Vamos lá, vamos lá Transilvânia Vamos lá, vamos lá Transilvânia? Ou é Amazônia? Amazônia Amazônia? Então beleza Amazônia, vamos lá Vamos ver a sucuri lá As cobras O sapo Sucuri? Os empa Quantos mega Quantos mega tem o jogo? O pessoal tá perguntando aqui Quantos mega? Quantos mega tem o jogo, Sam? Quantos mega tem o jogo? É verdade Nossa, cara Eu não lembro Desculpa Ele não é muito grande Mas é pequenininho Tipo, se tiver 500 mega 700 mega Não é muito grande Não Ah, é pequenininho Pequenininho Eu não tenho certeza O Mistrales do Nez era bom O Capitão Boeing, cara Olha isso Nossa Ele não caiu com o helicóptero É uma proeza Ué, se você que é um colecionador Nato Você chegou a pegar Aquela versão limitada Do DuckTales Que deu o cartucho dourado Da versão do Nintendinho Não Não tive ela Já vi Cara, eu achei muito legal isso O pior é ter jornalista Que reclamou dela ainda Tá brincando Sério? Porque Falou que a versão Que falou que o Vem o cartucho dourado Da versão do Nintendo Só que não vem um código Pra você baixar a versão nova Entendeu? Ah, meu Deus Eu espanco uns caras desses, viu? Ai, ai Um gig e meio É, ele é pequeno Ele é pequeno Um gig e meio ainda é pequeno Nossa Tem uns gorila Depende da internet Da figura, hein Depende da internet No Acre Leva um aninha Pra você baixar isso No Acre Bom, se você tiver Speed da telefônica Que nem eu tenho aqui Cara, que legalzinho Olha, olha os macacos do jogo Que legal Gorilas Não para de vir Eles renascem Os bichos Não, é que ele tem Ele tá usando Programação antiga Você vai e volta Pra tela Eu acho que volta É, exatamente Igualzinho, cara Legal isso É, não tem gorila No Amazonas Bem lembrado Cara Lembre que a Capcom Achava que o banco Era normal no Brasil Então tudo é possível Pode ter gorila, cara Se oferecer um mamute Também faz parte É, verdade É Verdade Porra, cara Patinha Super Sayajin É Super Sayajin Tinha Tinha Patinha Super Sayajin Oh, meu Deus Um é dela GTA Então, galera O jogo tem pro Pro Playstation 3 Tem pro computador No BioSteam Tem pro Xbox 360 E pro Wii U É, o Wii U Ganhou um jogo Isso mesmo Entendi, esta pira Caramba, você não tinha Que jogar no Wii U, né Caramba, olha o tamanho Da abelha Olha a moeda GTA Puro Guarda no bolso E nem pesa Olha É muito massa, cara Tem alguma referência A moedinha número 1 Nessa versão nova do Tem Olha que legal, cara Se eu não me engano Ele tem Ele tem outra moeda Também Eu não lembro A maga pega a moeda dele Olha aí Muito legal, cara O objetivo dela É pegar a moeda E tem aquele McDonald's É o Riva Ah, sei O competidor dele O outro cara rico Rabugento Esqueci o nome dele Agora Como é que chama? Esqueci o nome dele 90% do PIB mundial Tudo bem É, tudo certo É o Panduro Panduro MacMoney Panduro MacMoney Panduro MacMoney Exatamente Parabéns Parabéns Simples Eles ajustaram o jogo Pro tamanho da tela Do 3DS Ah, meu Não é difícil De ajustar o jogo É só mudar É só mudar a resolução Pra uma resolução menor Panduro MacMoney Opa Muito obrigado Ao Ivi É, garoto O David Stinn Também Um 13 e 37 Também falou Panduro MacMoney Parabéns pra ele Parabéns 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 Capitão Boeing Meu Que show isso, cara Fera pra caralho Cara, a voz do tio Patins É muito engraçada Acho que os americanos É que estão mais nostálgicos Eles têm as vozes originais Do desenho que passava Nos anos 90 É muito, né Por favor Alguém coloca a tradução De japonês É que eu não manjo Paraná ou Equador Alô, foi lá Aladim Remix Aladim 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 do Super Nintendo Era um clássico, hein Não, não O do Megadive era melhor Desculpa O do Megadive era melhor Concordo Mas uma coisa Eu falo aquilo do Super Nintendo Por causa da resposta Do controle ser um pouquinho Mais rápida Ah, sim Concordo Realmente Era mais rápida mesmo O que é que é que você vai O que é que você vai É um model Airplane Ok, ok Sssh Essa vez eu pedi Você for help É que é um promise? Mega Man X Bom jogo Cara, o Mega Man X tem aquela versão Do Playstation Portable Ela é muito boa Ela é bem legal Eu tenho ela É aquela versão que eles fizeram O jogo com o PSP Ah, eu tenho o Maverick Hunter Maverick Hunter, é esse mesmo Maverick Hunter, é bem legal E você pode jogar com aquele inimigo dele também Quando você zera o jogo Zero Não, não, o outro cara O cara de capacete roxo Ah, tá Olha o spoiler Ah, spoiler O jogo é velho pra caramba Entendi até agora Que eu não sei o final do Sonic Então vamos Nada acontecer Ah, é verdade É verdade A combinaçãozinha, cara Ficou bonitinho, né Bom trabalho da Dona Capra A animação dos personagens A animação dos personagens Tá muito boa mesmo Tomara que o Castle of Illusion Seja desse nível Olha, o que eu duvido, né Mas... Vamos ver Vamos ver, né Vamos ver Apesar de ter uma versão de Generation Tudo é possível com a senhora Apesar de ter uma versão Apesar não vai fazer um remake dos Mega Man Tem a calma Ele lança o jogo Daqui a pouco ele lança o Apert Start O DLC É verdade, né Eles vão lançar um Mega Man Que vai vir com um robô inimigo Aí você vai ter que comprar os outros set Em via downloadable content Tá ligado? Eu sei Pra você enfrentar eles de novo Na hora do chefe Em outro DLC Ah, bom, é isso Acho que tá bom, né É, se não mostrar mais Se mostrar mais O povo vai reclamar É, galera Eu acho que ficou bom Ficou bom O jogo ficou bom O cenário você dá pra ver Porque, sabe É mais fácil de encontrar as coisas Nos cenários Em relação ao jogo original É E... Bom É isso, né Acho que é um jogo Que vale a pena Pra quem é da época Que jogou Meu Deus Jogou o original, né É verdade Quem não jogou Acho que vai pensar assim Ah, é um jogo Mais ou menos Talvez não valha a pena Mas quem pegou essa época Vai curtir É, mas tem que avisar Que não tem save state, né É Pro Vinícius, principalmente Não é o Vinícius É o Matheus, né É o Matheus? É Mas é isso aí Beleza, então Ah, beleza Quem acompanhou Valeu a participação do Eros Vou te chamar mais vezes aí, viu, Eros Opa, fica à vontade Caipira Power Uhul E valeu aí, galera Opa, valeu, pessoal Por terem acompanhado E até amanhã Amanhã a gente faz outro Amanhã tem mais, hein Amanhã vai ter Falou Falou